De repente você compra uma torneira nova para colocar na sua casa, beleza? O ordinário do vendedor não te lembrou do teflon. Aí você chegou em casa, cadê a fitinha? O teflon é aquela fita leitosa que a gente enrosca aqui, na rosca, para vedar, para que não haja nenhum vazamento. E aí você esqueceu, e aí, como é que você vai fazer? Vai voltar lá na casa de material de construção? E se for em um sítio, 30 quilômetros de distância, então eu vou apresentar nesse vídeo rapidinho a solução. Você vai pegar a própria sacolinha que embalou a sua torneira, vai pegar a alcinha dela, vai arrancar. Você vai pegar a alcinha e vai enrolar na sua torneira. Olha aí como ficou. Lembrando que no início da rosca aqui, a gente não coloca, porque senão atrapalha lá na hora. E aí, você vai pegar a sua torneira. E aí, você vai pegar a sua torneira.